Eu fui pregar em Angola, eu fui pregar em duas cruzadas, uma no norte e uma no centro do país, uma em Benguela e uma em Luanda. Aí cheguei lá em Benguela, um estádio, umas 30 mil pessoas, um púlpito muito simples, eles são muito simples, muita gente, mas um som bom. Aí quando eu cheguei, estava dirigindo o culto, um apóstolo, um bispo, um menino novo, aí quando eu cheguei ele parou de falar, ele olhou e falou, irmãos, ele chegou, o ginásio inteiro ficou em pé, e eu só estou olhando. Ele falou assim, pastor Marco, o senhor não sabe, mas sem pisar aqui no nosso país, o senhor abriu igrejas, o senhor consagrou apóstolos, o senhor consagrou bispos. Calma aí, desculpa. Maravilha. Ei, meu Deus, vou conseguir falar mais, né? Aí, eu estou vendo ele falar, né? Mas para mim é só um falastrão. Aí ele falou assim, o senhor quer ver? Quantos que estão aqui aceitaram Jesus como salvador ouvindo um CD, um fita cassete do pastor Marco? O estádio inteiro ficou em pé. 30 mil pessoas do outro lado do mundo. Só Deus faz isso, né? Pastor Marco. Pastor Marco aqui agora, ele abriu igrejas que ele não sabe, levantou ministros que ele não sabe, inspirou pessoas que ele não sabe. Estão a ver como o pastor Isaac pegaria, está vendo? Então, o pastor Marco Feliciano, ele inspirou muita gente, eu estou aqui a falar, nós estou atrimindo. Nós devemos muito respeito e reconhecimento a esse grande homem de Deus, que consagrou pastores, apóstolos, abriu igrejas em Angola, sem ter noção. Mas abriram-se igrejas, pastores se levantaram, jovens aqui foram inspirados. Confirma aí, por favor. Então, eu já vou dar no pastor Felipe Salto. Pastor Marco, que Deus guarde a sua família, a sua vida. O seu ministério, nós deu ministério. O seu ministério, você reguou. Por isso, tem um grande exército de valência aqui na África, sobretudo em Angola, que deu sua atenção em tudo. Você inspirou a nossa vida. Você inspirou a nossa vida.